Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. A pergunta de hoje é, teatro na missa pode? Sendo direto, teatro na missa não pode. É algo intolerável, que chaga a divina liturgia. Os modernistas sempre propagam esta ideia, tem até pastorais de teatro e dança litúrgica. Como anteriormente falado neste canal, dança litúrgica também não pode. É algo que ofende a liturgia. Teatro é a mesma coisa de dança litúrgica, só que bem pior. Digamos que tira a atenção do centro, que é Cristo, na liturgia. Para deixar, digamos, que os homens agirem entre peças, mesmo que seja para explicar o evangelho, salmo e etc. Teatro é uma coisa danosa a liturgia. A leitura se explica com o padre na homilia. E a santa missa, ela digamos que é auto-explicável. E também não depende de nós para ser explicada. E também não depende do nosso entendimento. Não somos obrigados, e nem o padre é obrigado a ensinar o que a santa missa representa. Ainda mais, digamos, que no meio da missa. Ou seja, inadmissível tamanha coisa. Deixarei um trecho aqui tirado do blog Sociedade Apostolado. É permitido que a santa missa seja interrompida para alguma apresentação artística? Ainda de caráter religioso ou tendo relação com o tema do evangelho, dia ou festa? A resposta é a seguinte. Mesmo que, em algumas ocasiões especiais, tenha presenciado apresentações artísticas durante a santa missa, como uma peça de teatro ensinada no Natal, isso não está correto. A missa é um ato real em que Cristo se oferece por nós, em sacrifício ao Pai. É a cruz tomada presente. Por isso, não há lugar para eventos que não apontem para esta realidade. Uma encenação, por exemplo, passaria a ideia de que é tudo um mero símbolo. Quando, na verdade, os símbolos da missa indicam e refletem algo vivo, o sacrifício de Cristo. As regras litúrgicas, por esta razão, não permitem que a santa missa seja interrompida. Se um coral deseja se apresentar ou um grupo de atores quer representar o evangelho, faça-se fora da missa. E, aliás, um grande adendo sem ser no presbitério, nem dentro da igreja, porque a igreja não é local para peças. Meus irmãos, exilemos pela nossa santa igreja, pelo nosso espaçamento, que ele não seja usado para teatros, etc. Algo que tira totalmente a atenção do que se deve. Em tempos que muitos modernistas defendem tamanho erro, precisamos desenhar para entender. Teatro na missa não pode. Hipótese alguma. Hipótese alguma. No missal, não prevê nada de teatro. Nada mesmo. E, aliás, o teatro é um grande erro. Tira totalmente a atenção das pessoas que lhes devem dar a nosso Senhor Jesus Cristo. Tira a atenção do sagrado. Que nós possamos zelar cada vez mais por tamanho preceito. Que possamos sempre dar atenção devida a nosso Senhor Jesus Cristo. Prefira a não participar de tais grupos do que participar e fazer tamanho papelão contra a liturgia, contra nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo para bem informar as pessoas. Maria sempre. São Pio X. Ora pro Nobres. O que é o Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL